É só me dizer o que devo fazer pra curar essa dor Deixa tudo pra trás, se você me chamar Sabe que vou estar perto de você, longe e nunca mais E, how can I help you, please let me try to I can heal the pain that you feel inside Whenever you want me, you know that I will be Waiting for the day that you say you'll be mine I'll be right back to you I can heal the pain that you feel inside